INFINITE POWER ELIMINADOS, RESTANDO APENAS 10 E CADA VEZ MAIS, O NUMERO DE ESTRELAS PARA VOCÊ PRA PRÓXIMA FASE FICA MAIOR, O PESSOAL SÓ TÁ FICANDO AS MELHORES E O TORNEI TÁ SUPER DISPUTADO TÃO CREA PARA EMBANIZAR TODO MUNDO QUE PARTICIPOU E FUE COM GARRA ATÉ O FIM DA FASE ALGUNOS SAÍRAM NO MEIO MES, PORQUE ELES PERDERAM SEUS ATAQUES, MAS ACHO QUE SERIA LEGAL ELES TERM FICADO ATÉ O FAZEREM PELO MENOS OS SEUS 2 ATAQUES E DE FUNDO AÍ VOCÊS VIRAM O ATAQUE DO RAFAEL UTILIZOU OS SEUS DRAGÕES PRA DETORAR ESSA VILA, UM PONDO MUITO LEGAL DESSE ATAQUE, GOSTARIA DE FALAR, É QUE SEUS DRAGÕES SÃO LEVEL 2 E MESMO ASSIM, ELE CONSEGUIU DAR O 100% TÃO ESPERADO NESSA VILA, ENTÃO RAFAEL VOCÊ ESTÁ DE PARABÉNS ENTÃO AGORA A GENTE TEM O ATAQUE DO SFIV ELE QUE TÁ TENDO UMA PERFORMANCE MUITO LEGAL EM TODAS AS FASES SUCEDENTES DO TORNEIO DOS INSCRITOS ENTÃO QUERIA DEIXAR MEUS PARABÉNS A ELE ELE DESTROIU UMA DEFESA AÉREA E AGORA VAI COMENÇAR FINALMENTE O SEU ATAC AÉREO MANDANDO SEUS DRAGÕES QUE VÃO AFUNILAR A VILA E BUSCAR E O 100% ESSE ATAQUE ACHE UM DOS MAIS LEGALS QUE ROLARAM OS BALÕES VAI CAIR EM CIMA DAS TROPAS DO CASTELO DE CLÃ E DETONAM ELE DE UMA VEZ SÓ ENTÃO NÃO PREPESOU DE NEM UM DRAGÃO NENHUMA VAFORADA DELES PRA DESTRUIR TODO O CASTELO FOI APENAS UM BALÃO A SUA QUEDA DESTRUIU TODO O CASTELO TÃO AGORA OS BALÕES VÃO AVANÇANDO E DESTRUIRAM JÁ AS DEFESAS AÉREAS ENTÃO COM CERTEZA AGORA TEM NEM MAIS O QUE FALAR O ATAQUE VAI SER UM 100% UM PT ENTÃO FICAI MEUS PARABÉNS PRO SFV TEVE UMA PERFORMANCE MUITO LEGAL NESSA FASE TAMBÉM ENTÃO PARABÉNS AMIGO 70% E VAI ENCAMINHANDO PARA O SEU 100% E EU GOSTARIA DE LEMBRAR TAMBÉM VOCÊS UMA COISA O QUEM FICOU EM PRIMEIRO LUGAR NESSA FASE GANHARÁ 3% DE BÔNUS NA FASE FINAL QUEM FICOU EM SIGULO 2% E QUEM FICOU EM TERCEIRO 1% TALVEZ ESSA PORCENTAGEM FAÇA MUITA DIFERENÇA NO RESULTADO FINAL E A GENTE VAI DESCOBRIR QUEM VAI SER O CAMPEÃO SEMANA QUE VEM TERÇA-FEIRA 5H DA TARDE MESMO LUGAR MESMO CANAL TÃO ESPERO QUE VOCÊS ACOMPANHE A SÉRIE E TEJAM GOSTANDO JÁ DEIXA SEU LIKE AÍ QUE VAI AJUDAR BASTANTE NA DIVULGAÇÃO DO VÍDEO AGORA A GENTE VAI PARA O ÚLTIMO ATAQUE O ATAQUE DO SOULT PARK QUE TAMBÉM VAI DE DRAGÃO QUE É A ESTRATÉGIA QUE TÁ DOMINANDO EU VOU ATRAZER UM VÍDEO AINTE ESSERANDO PASSO A PASSO DE COMO VOCÊS PODEM APRENDER A ATACAR COM DRAGÃO QUE É UMA DAS MAIS EFICIENTES ESTRATÉGIAS DO CENTRO DE VILLA LEVEL 8 MAS TAMBÉM A MAIS CARA TAMBÉM NÉ PORQUE DRAGÃO É UMA DAS TROPAS MAIS CARAS E CUSTA BASTANTE VIXIR MAS TAMBÉM VOCÊ QUE QUER AJUDAR SEU CLÃ RECOMENDADISSIMO ENTÃO ESSE O ATAQUE DO SOULT PARK VAI CHEGANDO AO FIM 100% TAMBÉM UM ATAQUE MUITO TOP MUITO ENTÃO PARABÉM SOULT PARK E AGORA VOU MOSTRAR AÍ O RESULTADO DA GUERRA INFELESMENTE A GENTE NÃO GANHOU FOI 33 A 41 O CLÃO INIMIGO ERA MUITO BOM MAS ASSIM TODO MUNDO QUE PARTICIPOU ESTÁ DE PARABÉMNS AÍ ESTÁ O MAPA DE GUERRA A GENTE CONSEGUIU METER 2, 3 ESTRELAS EM TODAS AS VILAS DELES PELO MENSO QUASE TODAS E AÍ ESTÁ O RESULTADO FINAL ESF VEM EM PRIMEIRO LUGAR ZEC EM SEGUNDO E SOULT PARK EM TERCEIRO ENTÃO PARABÉMNS A TODO MUNDO QUE SE ESFORÇOU E QUE SE DEDICOU AÍ A TAR PARTICIPANDO DO TORNEU DE CLOSES E OS ELIMINADOS FORAM O GABRIEL O VINI DEF O TT OLIFER O GABRIEL SILVA E O CELSO LINDO ENTÃO PARABÉMNS A VOCÊS QUE PARTICIPARAM INFELIDENTE NÃO CONSEGUIRAM PASSAR PARA FAZE FINAL MUITO BOA PERFORMACA DE VOCÊS ATÉ AGORA ENTÃO PESSO ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO DO VÍDEO DEIXE SEU LIKE SE INSCREVA NO CARAQUAS AINDA NÃO SEJA INSCRITO E FALOU EU FUI ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO